Música Prepara que agora é hora de cuidar das poderosas São todas mulheres, estamos no outubro rosa E esta campanha é até para as mais novas Que fiquem alerta desde agora Prepara se nunca fez mamografia é bom fazer Se já faz mais de um ano tem que refazer Vamos lutar contra o câncer, nós temos poder Prevenindo desde o início vai vencer Faz o alto exame apalpando Com delicadeza procurando No espelho você vai olhando Não fique aí à toa, essa dica é muito boa Faz o alto exame apalpando Com delicadeza procurando No espelho você vai olhando Não fique aí à toa, essa dica é muito boa Ara que agora é hora de cuidar das poderosas São todas mulheres, estamos no outubro rosa Não fique aí à toa, essa dica é muito boa Não fique aí à toa, essa dica é muito boa